O poeta e educador Mário Quintana, já em 35, quando ocupou o cargo de chefe do Departamento de Cultura de São Paulo, investiu esforços para a criação dos parques infantis, sistema que mais tarde deu origem ao pré-escolar e hoje à educação infantil. Fez isso acreditando na necessidade de atender ao desenvolvimento da criança desde a idade da sua tenra idade. Desde então, ficou claro que cabe à família a responsabilidade de educar a criança e cabe ao Estado oferecer a toda criança o direito à educação como condição da educação integral. Precisamos trabalhar para que mude o atual quadro de assistência à criança. A criança brasileira clama por mais atenção. É preciso aumentar o nível de atenção no âmbito familiar, na esfera educacional, na esfera da saúde, no meio da sociedade em que vivemos. A criança clama por cuidados para que, num futuro, muito breve, ela venha a ser um adulto capaz de conviver com as adversidades da vida e superar os problemas que, porventura, venham a surgir. Ela necessita de cuidados para que se torne um adulto capaz de buscar soluções e não uma pessoa que multiplique os problemas já existentes em nosso país, contribuindo para o aumento da violência que tanto tem imperado no nosso Brasil. Ao nosso ver, é preciso que a família e a escola andem de mãos dadas em prol da assistência ao desenvolvimento integral da criança brasileira. Conclamo aqui aos colegas senadores para que unamos forças com a nossa presidenta, com o ministro da Educação, para que se invista o que for necessário na educação infantil das nossas crianças no nosso Brasil, solidificando a base da educação. Sei dos avanços nessa área através do programa Pró-Infância. Sei também de pesquisas e influências e experiências positivas realizadas pela iniciativa da Unicef, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, em parceria com o MEC e o INEP, pesquisas, essas que foram realizadas de norte a sul do país, com o objetivo de buscar meios para assegurar a cada criança o direito de...